Olá meus queridos povo lindo de Deus Povo lindo de Deus, vamos visitar, fazer uma visitação, uma loja, Carpenter House, Mané Carpenter Factory, Capadocia Eu não posso comprar, não tenho dinheiro para comprar, não tenho onde levar, meu Deus, não posso gastar Eu queria tapete para minha casa, colocar no quarto este, este eu ia colocar na minha cama, na parede, imagina Esse tapete na parede, esse aqui, olha que lindo Ah, esse aqui eu amei, gostei demais, muitos tapetes Ah, é, disse que aqui tem tapete voador, tem tapete voador? Aí, tapete voador, vamos aqui achar um tapete voador Olha que lindo, 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 lindo É os tradicionais tapetes da Turquia, na cidade de Capadocia, maravilhoso, imagine o Valor de um desse Eu amo tapete, tá? Viu? Meu aniversário é dia 6 de fevereiro, tá? Eu passo o endereço para vocês, tá bom? E eu quero um tapete desse, tá? De presente Olha o tanto Olha Olha o tanto de tapete Passarela, eu amo passarela Essa amarela é meu sonho Eu comprei uma no Egito, viu? Eu comprei uma passarela muito linda no Egito Custinas, uma loja incrível Só de tapetes Só de tapete Então eu vou orar E sonhar acordado E um dia Eu tenho alguns tapetes desse e me caça É Meu Jesus, que lindo, lindo, lindo Olha essa passarela, que coisa mais linda Deixa eu tocar Deixa eu... Oh, meu Deus Olha, toca nisso Toca, né, Sté? Toca Que delícia Imagina você acordar e colocar o pé aqui Olha quando bate a luz Ele manda totalmente a cor Ah, é? Verdade Ficou fluorescente A luz da lanterna do celular Lindo, 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 lindo Tá? Tá uma loja de tapetes na Trapadócia Só pra visitar mesmo Sonhar acordado Aqui é uma porta Achei que era um espelho Mais loja Mais loja Olha lá Ah, eles fazem Pra você ver como é sério Eles fazem o teste com a pessoa pisando Foi o que eu falei naquela hora Se eu sentir nos meus pés A maciez Olha lá Que lindo Maravilhoso Brasil 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 É Brasil É Tá aqui Renova Turismo Brasil Muito bem Aqui muito tapete Muito, 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 muito Ah não, será? Se eu levo só um pequenininho desse Ah, eu quero levar um pequenininho desse e botar no meu banheiro Olha esses aqui Olha esses aqui Pequenininho Gente Eu acho que é de amostra Quantas liras? Quanto? Olha só Vamos só Vou perguntar Só pra gente ter a noção do pequenininho desse aqui Ah, ela ainda vai ver o preço Ela vai me falar Depois eu falo Lindos Lindos Lindos, lindos, lindos Se eu achar ela, viu? Gigantesca a loja Tem até tapete voador, viu? Olha aqui Todo o trabalho artesanal Ah, eles mesmo Ah, é só pra mostrar, né? Ah, eles fazem Aqui, ó De onde que sai? Os fios da seda E eles soltam aqui Isso aqui são Que eles vão tingindo, né? Sim Aí transformam aqui Mas eles fazem isso aqui Ou só tá mostrando? É É como que transforma Esses tapetes que a gente vê Maravilhoso Isso aqui é os fios da seda Isso Olha isso São as cores Coisas lindas Aqui, ó É gigante a loja, tá? Gigante as lojas Loja de tapete na Capadócia É gigante Você sabe o que eu tava pensando, irmãos? A gente fica falando que Ah, mas tudo é comércio Imagine você visitar esses lugares E não ter o que comprar Por aqui Aqui demora até três anos Pra fazer o tapete Três anos Olha o tapete Olha ela, que linda Beautiful Thank you Olha aqui Três anos Três anos eles fazendo esse trabalho aí, ó Olha só Viu? Com um pincel Estilete Que lindo, 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 lindo Beautiful Muito lindo As cores aqui Viu? E a maciez Olha aqui Meu sonho era Meu sonho era levar um tapete desse pra mim Não tem dinheiro E nem Olha o tamanho desse Este Olha o tamanho desse Olha aquele ali Que lindo Magnífico Wonderful Wonderful Maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso